Fala galera, aqui quem fala é o Monoto, trazendo mais um vídeo. E hoje galera, eu tô aqui com a minha voz linda e magnífica, pra mostrar pra vocês como é que tá ficando o jogo. Aí aqui tem esse menuzinho bem bonitão que eu fiz. Eu vou mostrar aqui a loja pra vocês, pra vocês verem qual personagem tem que eu começar a fazer. Tá, aqui é a loja. Aí aqui tem a descrição do personagem, que eu acho uma boa ideia colocar, que eu vi lá no vídeo do Erbitão. Lá no The Legends, o nome do jogo colocou e eu gostei muito da ideia. Não sei porquê, mas eu gostei. E não ia dar tanto trabalho pra colocar. Olha aqui, né? Aí eu tô planejando colocar os especiais aqui, o nome dos especiais. Ou alguma coisa desse tipo, mas por enquanto eu ainda não tenho. Aí tem aqui, eu coloquei um pra ver um número aleatório de moedas aqui. Pra vocês verem. Tá, aqui tem quatro personagens. Tem o Vegeta. Tem o Madibu. E tem o Bill. Aí, parece que se movimenta a loja, como você fica no botãozinho aqui, da setinha pra baixo. Aí, eu não vou colocar o problema. É, que se tu for num versus um, aqui vai aparecer uma seleção de personagem, né? Aqui vai ter vários personagens, mesmo assim, amontoados, né? Mas ainda não tem mais de um personagem por enquanto, né? Você pode ver, o Google tá bloqueado. Não dá pra selecionar ele. Mesmo que eu clique nele, não dá pra selecionar. Aí tem que vir aqui. Vem na loja. Tem que comprar ele, clicar no botão de boi. Aí vai aparecer aqui. Um co... Um co... Ah, sei lá. Vai aparecer aqui. Não sei ler direito. Aí vai aparecer aqui, né? Que tá comprado. Que ele tá bloqueado. E... Tu pode ir lá selecionar ele, né? Aí aqui tem mais dinheiro pra comprar o Vegeta. Mas... Não vai trocar nada lá no... Aqui na seleção de personagem. Porque o Vegeta não tá selecionado aqui ainda, né? Aí você pode ver que o... O Google tá selecionado. Eu vou fazer uma animação de... Ah, ele chegando aqui. Alguma coisa. Fechãozinho. E... Aí quando eu selecionar ele, clicar no fight. Vai aparecer aqui, né? E... Aqui no jogo. Vocês já conhecem, né? Então foi isso, né, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu comecei a gravar mais vídeo com... Com a minha voz. Porque... Fica melhor. Que eu tô colocando aquelas letras lá. É... Demora muito. Aí demora mais pra sair o vídeo. Então... Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Comenta... Alguma coisa que você quer que eu adicione. Ideias ou personagens ou moda de jogo. Que você quer que eu adicione. É isso. Valeu. Fui. E aí... Tchau... Tchau, tchau.